Então, pessoa, há temas e temas, né? Sabemos. Há temas que com meia hora de aula e uma pesquisazinha você já consegue sair com uma redação nota mil. Outras, no entanto, eu posso aí desdobrar horas a fio puxando repertório e discussões e polêmicas que você ainda vai tropeçar e ralar a cara, mas não vai conseguir produzir uma redação que preste. Quando se trata de temas cotados para a prova, isso é uma situação com a qual nós precisamos nos preocupar e existe um temazinho aí que está representando um desafio e tanto para a maioria dos meus alunos. Eu me refiro aos direitos dos animais não humanos, que já tem sido trabalhado aí há um bom tempo, porque ele está no top 3 dos temas mais importantes do ano, mas que não rendeu boas redações ao longo desse ano letivo. A maioria ficou meio meh e precisa ficar mil. Então nós precisamos aqui conseguir simplificar, limpar argumentação ou lançar algumas saídas para você conseguir construir uma redação admirável sobre direitos dos animais não humanos, seja lá qual for o viés tratado em prova. Estou dizendo isso porque são inúmeros os vieses, né? De uso de animais na ciência, de maus-tratos aos animais, de uso dos animais como ativo econômico, da questão dos animais como referência cultural, né? Dos maus-tratos incorporados às referências culturais, sobre alimentação, enfim. São inúmeras as vertentes. Então vai nos dar um pouquinho de trabalho. Minha proposta aqui é lançar para você uns 4 a 9 teses, repertórios, matrizes de informação que você consiga ajustar em qualquer recorte que apareça para você daí por diante. Porque a gente precisa garantir o meu nesse tema, tá? Então, a senhora preste atenção, pegue um papel e uma caneta e registre, porque você vai precisar me contar depois se vai funcionar ou se eu preciso fazer outra dessa aqui para esclarecer para você, combinado? Bom, uma das primeiras questões que nós podemos levantar, que pode ser usada tanto na introdução quanto nos parágrafos de desenvolvimento, é o especismo e utilitarismo, que são a nossa referência maior no tratamento para os animais. Inclusive, o recorte com o qual eu trabalhei ao longo de todo esse ano envolvia esse especismo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa relação com os animais não humanos passa, inevitavelmente, por uma escala de valor. simples assim. Nós valorizamos algumas espécies e consideramos que algumas espécies são dignas de respeito, de cuidados, de carinho, de amor e outras espécies são dignas de serem bem passadas no prato, né? Ou dignas de montaria ou dignas de gaiolas nos laboratórios. Então, nós julgamos ou segregamos os animais quase que da mesma forma como segregamos pessoas, não é? Vamos dizer que falar que nós somos especistas é o mesmo que dizer que existe um racismo específico em relação aos animais. Nós segregamos as pessoas, não é? E isso é talvez uma das chagas mais vergonhosas da organização dessa sociedade. E nós segregamos também animais. Então, quando surgem as pautas de debate em torno dos direitos dos animais, a gente sente logo de cara essa visão especista. Surge aí os cuidados com os cachorros, com os gatinhos, Luiz Amel Chora na internet, mas e os outros animais que são considerados pragas, que são usados como alimentos, que são confinados em gaiolas, em pastos, em covis para serem sacrificados. E os outros que são usados nos laboratórios. Entende a diferença? Então, quando você for usar isso como tese ou na abordagem da introdução, é mencionar que houve avanços no debate sobre direitos de animais não humanos, mas esse avanço ainda é especista. Esse avanço ainda guarda um juízo de valor que, infelizmente, não permite que todos os animais sejam respeitados e incluídos. É só uma fatia deles. Isso torna o problema ainda mais grave. Tá vendo? Serve pra você problematizar lá na introdução ou serve pra você desenvolver uma boa tese lá no seu desenvolvimento. Esse conceito de especismo, de utilitarismo, é bastante discutido dentro da filosofia e um dos principais autores que eu mencionei em aula foi o Peter Singer. É um dos mais lembrados quanto o assunto é especismo. E esse especismo, obviamente, não é uma criação da sociedade contemporânea. Se você pensar, por exemplo, que desde a sedentarização do homem, nós já selecionamos quais animais devem ser criados em cativeiro, quais animais devem ser usados pra domesticidade, né? Pra servirem de membros da família, quais animais devem ser caçados e quais animais devem ser mortos por serem ameaças, pragas, enfim, né? Então é uma formação quase intrínseca à existência humana. Tá vendo? Por isso que é tão difícil quebrar, porque faz parte da nossa formação de sociedade, né? Dá, inclusive, pra você mencionar isso com um tópico também. Que a ofensa ou o impacto sobre direitos aos animais não-humanos é tão difícil de mudar ou é tão complexo dentro dessa sociedade por ter se desenvolvido junto com a própria humanidade. Então, nós estamos agora, nos últimos anos, na verdade, do século XX pra cá, tentando desmontar milênios de formação da humanidade. Você tá entendendo a dificuldade? Então, é uma dificuldade que envolve o nosso próprio instinto de formação humana, contra o qual nós temos brigado agora pra oferecer dignidade a animais não-humanos. Entendeu isso? Aí, desse especismo, você pode desdobrar inúmeras vertentes pra teses e pra exemplificação. Bom, por exemplo, da domesticidade, né? Você pode colocar uma mercadorização do afeto. É um tópico super legal. Pra mencionar que animais de estimação são, na verdade, levam o mercado dentro dessa sociedade e são uma compensação pros nossos laços afetivos, pras nossas carências e, muitas das vezes, até pra composição familiar, não é? O cachorrinho da família, o peixe que enfeita a sala, o gatinho, né? Que compõe as fotos no Instagram e que a gente chama de filho, não é? Essa palhaçada. Pois então, essa palhaçada faz parte dessa mercadoria do afeto a que os animais não-humanos foram colocados. E, embora exista esse revestimento de afeto e de amor, que a gente vê nas redes, nos vídeos, por toda parte, ele esconde muita crueldade. Ele esconde muita violência. E é um problema. Então, essa domesticidade, esse amor transbordante é um problema. Se você pensar na crueldade que esses animais sofrem nos processos de reprodução, se você pensar no confinamento desses animais pra venda ou mesmo pelos seus donos, dentro de apartamentos minúsculos, quase sempre animais imensos, da perversão quase sempre da natureza desse animal, condicionado, muitas das vezes, a hábitos humanos com os quais eles geralmente não se adaptam, depressão entre animais, por exemplo, tem sido cada vez mais frequente, de animais adoecerem, morrerem em função de excesso de afeto ou de um afeto humano, que não condiz com a natureza não-humana deles, da mesma forma que o descarte desses animais. Porque mercadoria, mesmo que represente amor, é descartável. Então, cansou do bicho, o bicho deu trabalho, fez sujeira, fez barulho, descarta, joga na rua, joga em canil, despacha. Isso é muito frequente. Então, toda essa carapaça de afeto esconde muita violência. E uma violência que, como caminha com a formação da humanidade, vem banalizada. Dá pra usar a banalidade do mal, da Hannah Arendt? Dá pra usar como repertório. Já que essa violência ou essa agressividade, esse tratamento brutal, é um componente da nossa formação moral e política. E como componente da nossa formação moral e política, nós nem percebemos o quão grave isso pode ser. Ou o quão violento isso é. E isso passa despercebido, compondo a nossa cultura. Desdobrando desse especismo, você também pode fazer um parágrafo sobre o uso de animais como ativo econômico. Já que nós temos um país cujo PIB é predominantemente focado no agronegócio, e nós sabemos que desse agronegócio, uma fatia expressiva diz respeito à pecuária, à criação, ao corte de animais, ou de animais para outros subprodutos, como ovos, leite, por aí vai. Então, o animal perde a sua essência viva, orgânica, e passa a ser tratado mesmo como um ativo econômico. Então, há um processo de desnaturalização da condição animal. E se ele não é orgânico, maus-tratos não são preocupantes, né? Não são graves. Então, isso passa. Você pode dizer, inclusive, que esse modelo econômico em que nós estamos, pautado na dinâmica neoliberal, permite muitas violências, naturaliza muitas violências em nome do capital. Hoje, não se concebe, por exemplo, o fim da pecuária em nome do tratamento adequado aos animais. Tem aí uma contra-onda, né? Que tenta evitar isso. Quer ver? Eu vi hoje a abertura de um açougue de carne não animal. Não sei se você viu isso. Surgiu agora. É uma tendência. Já se fala até de carne impressa em 3D. Tem aí. Agora, mede a intensidade dessa formação com o mercado das churrascarias, dos açougues, dos frigoríficos, e a forma como isso é intenso na nossa formação econômica. Né? É, assim, um sopro no meio de um tornado. Não dá pra comparar. Então, essa contra-onda é muito pequena ainda e não garante integridade aos animais. Fala-se de abate humanizado. Vou te matar. Mas vou te matar com carinho. Continua sendo maus-tratos da mesma forma, né? Na verdade, o abate humanizado está muito mais preocupado com a qualidade da carne que você vai consumir do que com o bem-estar do animal. Afinal de contas, se o animal é abatido em circunstâncias confortáveis, sem que ele perceba a morte chegando, a carne fica mais saborosa, fica mais macia. O interesse é no consumo mesmo. Tá vendo como nós somos movidos por esse ativo econômico? Então, isso aí serve como uma linha argumentativa inteira dentro do especismo. É a mesma coisa, por exemplo, do uso de animais em laboratório. Tem alternativa? Tem. Dá pra testar os produtos, os cosméticos, sem uso de animais? Dá. Compensa financeiramente? Quase nunca. Então, é mais conveniente nos trâmites econômicos continuar o uso dos animais em vez de substituir por uma matriz menos cruel. Nós aceitamos? Nós naturalizamos tudo que vem em nome do capital. Pra nós é normal. A gente não questiona os métodos. Nós queremos o produto barato. Tem aí produto que não testa em animal. Tem uma onda, inclusive, que exige das empresas mais responsabilidade ecológica e por aí vai. Vai lá o preço do produto. O produto fica menos competitivo no mercado. Quase sempre não é interessante pro laboratório fazer. E aí vão os impactos, os desdobramentos pesados disso. Então, essa questão do ativo econômico serve pra você falar de pecuária, serve pra você falar do uso nos laboratórios, do uso na culinária, do uso pra perfume, pra casaco de pele, pra sapato, pra qualquer outra coisa. Certo? E, claro, a questão também, como eu dizia, é um especismo que evolui com a nossa formação cultural. E aí há determinados ícones culturais que reforçam os maus-tratos. Isso rende um tópico fantástico também. Ícones culturais que reforçam maus-tratos. Eu me refiro a algumas tradições, como rodeios, vaquejadas, o que mais? Nós temos por aqui rinhas, que, embora sejam ilegais, ainda são comuns. E outros ícones culturais mais brandos, como o aprisionamento de animais em gaiolas, né? E a exposição de animais que quase sempre impinge maus-tratos a boa parte deles também. Essa seleção toda de realidades com as quais a gente convive, cai na banalidade do mal também, mas contra as quais não existem muitas medidas. E a própria constituição é contraditória, sabe? Porque, embora tenha o artigo que proteja a questão ambiental, o artigo 225, não existe com clareza nada sobre não maltratar animais, principalmente de natureza econômica ou doméstica, e existe o artigo 215, que protege manifestações culturais. Então, é uma realidade cruel dentro da cultura, protegida por lei. Como é que você faz? Como é que você fala? Não vamos ao rodeio. O rodeio está legalizado. Ele está protegido pelo artigo 215 da Constituição. E ele é ainda um ativo econômico, parte da outra questão. Compensa. Está vendo? Então, fica difícil você romper com essa dinâmica. E, claro, para além dessas questões, e, diálogo um pouquinho ainda com especismo, mas também é um bom argumento para você mencionar, é a forma como a indústria cultural dentro da nossa composição de sociedade não nos ajuda a perceber os direitos reais dos animais. A Disney, por exemplo, é uma das maiores responsáveis pela imagem que nós fazemos dos animais. ou seja, o animal é quase sempre humanizado, você já deve ter percebido, ele tem expressões, ele se comporta como humano e, comportando-se como humano, ele passa a ser avaliado como vilão, como herói, como o que deve ser amado ou temido. Ou seja, nós desenvolvemos uma concepção de valor a partir dessa indústria cultural que quando o animal manifesta traços humanos ele deve ser respeitado. Do contrário, não é um bichinho da Disney. Já percebeu? Então, por exemplo, cães e gatos quase sempre mimetizam comportamentos humanos, né? Eles têm comportamentos parecidos com os nossos, como a demonstração de afeto. Não, gato não, né? Gato não demonstra afeto. Gato demonstra outra emoção humana, né? Indiferença. bem humana também. De toda forma, eles convivem conosco, quase sempre não nos agridem, independente de tal espécie, por aí vai. Então, esses animais que têm alguma mimesis com o comportamento humano acabam sendo mais respeitados. A gente aprendeu isso nos filminhos da Disney. A gente aprendeu isso nos filminhos de cachorro, de gatinho, né? Sei lá, Marley e eu. Um cachorro não se importa se você é rico ou pobre, inteligente ou idiota, esperto ou burro, dê seu coração pra ele e ele lhe dará o dele. Lesse. Fora e não atire! É o meu cachorro, moço! Nossa, Lesse foi uma das primeiras produções de cinema a usar um cachorro. Quando Bette Taylor tinha 12, 13 anos. Bette Taylor já se foi nesse tipo há décadas. Então, você imagina a idade do filme. Mas foi um dos primeiros. criamos essas concepções. Então, sempre que o animal não demonstra esse tipo de comportamento humanizado, ele não é alvo do nosso respeito, do nosso carinho ou, digamos, no mínimo, de garantia de direito. Não é reconhecido como um ser detentor de direitos. Então, a indústria cultural é uma discussão forte da escola de Frankfurt, encabeçada quase sempre por Theodor Adorno, Marcuse, Hockheimer, mas Theodor Adorno é um dos principais. E compõe a cultura de massa, sabe? Essa cultura fácil que você compra aí na Netflix, que você pega no streaming, que está na TV, que está no YouTube. Essa cultura de fácil acesso que a grande massa consome. Essa é a cultura de massa. E a formação que nós temos a respeito do que são animais e o tipo de respeito que devem ter está condicionada por esses valores, né? Quase sempre condicionada por esses valores. O ódio que nós temos, por exemplo, em relação a ratos ou o amor que nós temos em relação a cães, né? Teve aí uns filmes sobre outros bichos também, mas que não colaram muito, né? Sei lá. Nem que a vaca tussa. Não me olhe dessa maneira. É bom ela tirar essa cabocla brejeira daqui antes que a vaca vá pro brejo. Não colou. Não popularizou tanto. A gente nem gosta tanto de vaca. Não sei que a gente coma, né? Não sei que esteja um espeto. E olha que nem que a vaca tussa era pra ter ficado famoso. Foi dublado pela Fernanda Montenegro. E não colou. Sei lá, a fuga das galinhas, mas a gente prefere galinha frita, né? É, não colou também pra respeito. Então, nós ainda estamos cá com os peixinhos no oceano que a gente quer ter em casa. Virou mercadoria, né? Virou cultura de massa do Procurando Nemo. A gente quer os cãezinhos e respeita os cãezinhos de pets e de 400 outros filmes que trouxeram cãezinhos. Não é assim? A gente quer esses. E o resto a gente nem considera que seja bicho. Então, a indústria cultural forma, compõe os nossos valores e dita aquilo que a gente respeita, aquilo que a gente quer e aquilo que a gente antipatiza. E uma última questão, se você quiser usar, é do quão recente tudo isso é. Serve pra você contextualizar ou pra você construir uma boa tese. Porque tudo isso que eu tô falando, esses debates todos, são super recentes. Veja, só começaram a discutir direitos de animais não humanos aí na primeira metade do século XX. Historicamente, isso foi ontem. Outras demandas sociais mais antigas nem conseguiram grande resultado. Imagina uma que começou na primeira metade do século XX. Brigitte Bardot, por exemplo, acho que eu tenho uma das obras mais famosas dela aqui. foi uma das maiores ativistas por direitos dos animais. Essa obra, inclusive, é hiper divulgada em torno da questão Lágrimas de Combate. Ela abandonou a carreira dela no cinema e na moda pra defender direitos dos animais. Assim como outras grandes atrizes fizeram ao longo da vida, como Audrey Hepburn, inúmeras abriram mão das suas carreiras em nome de causas sociais. E foi uma das que popularizou o debate. Então, Luís Amel é... Coitada, né? Tadinha, né? Nada. Perde uma Brigitte Bardot que praticamente deu início à causa e ao debate. Mas é recente. É recente. Eu não sei aqui se tem as datas em que a Brigitte começou... Aqui, ó. O início da grande defesa dela é de 68. 68, historicamente, foi o quê? Ontem. Então, é de se esperar que a causa ainda não tenha evoluído tanto. Então, o movimento de contracultura, né? Pra romper esses valores é novo. Os ativistas ainda não são amplamente conhecidos. Talvez você nunca tenha ouvido falar de Brigitte Bardot. Luís Amel a gente conhece mais das, né, presepadas em rede social do que do trabalho sério que ela desenvolve. A maioria nem sabe direito o que é. Então, não é um assunto popular. popular, né? Ainda não é um assunto popular. Principalmente no Brasil, que tem uma cultura mais utilitarista, mais especista do que uma cultura igualitária. A gente não é muito igualdade, né? A gente não gosta disso. A gente gosta de pisar nos outros. E o bicho ainda é mais fácil de pisar porque quase sempre nós podemos silenciá-lo. Não é assim? Então, toda a questão que diz respeito aos direitos dos animais não tem necessariamente que passar por novos códigos de lei, já que esses projetos de lei estão já bastante debatidos no Congresso, já estão bastante avançados por aí. A questão maior é popularizar o debate. A gente precisa saber. Então, é urgente que o governo federal use as pesquisas levantadas nesses projetos de lei para popularizar o assunto, para levar o assunto para as pessoas. Não adianta, por exemplo, condenar a prisão, os maus-tratos a cães e gatos se as pessoas não entenderem por que respeitá-los, se não entender a dimensão do sofrimento, se não nos entender como seres nivelados à condição animal. Nós não somos superiores a coisa nenhuma. A gente apodrece vir esterco do mesmo jeito que qualquer outra forma de vida nesse planeta. Então, é um processo de esclarecimento sobre violência, sobre brutalidade que compõe essa formação de sociedade. Nós precisamos criar uma campanha que traga isso com mais fluência, com mais clareza, para que, pouco a pouco, os nossos hábitos, os nossos comportamentos possam ser alterados. Obviamente, essas campanhas podem usar os mesmos canais que estão sendo usados agora. Usam bastante as redes sociais para falar disso. Canais como a página do Senado, do CNJ, são as que mais divulgam essas informações. E você pode sugerir que os órgãos federais, como eu estou mencionando, o Senado, o CNJ, o CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, que tem um trabalho de esclarecimento popular muito grande, estabeleça parceria com o ativismo, já que esse ativismo é tão novo e ainda tão fraco, para que ele ganhe mais intensidade, para que essa voz chegue para todo mundo. porque, por enquanto, são só alguns nichos, algumas bolhas que têm acesso a essas informações. A maioria está preparando um churrasco para o final de semana. Então, o assunto precisa popularizar. Direitos dos animais não humanos precisa ser um assunto popular. E nada melhor do que usar esses influencers como uma via dessa popularização para falar a linguagem que as pessoas estão acostumadas a ouvir. ajudou um pouco? Esclareceu um pouquinho essa ideia aí dos bichinhos? E como é que escreve sobre bichinhos? Espero que tenha entendido. E aí me conta se ajudou, se funcionou, se explanou o suficiente, porque senão eu faço de novo, e de novo, e de novo, até dar certo. Combinado?